TVC na rua é aquele momento em que você tem um problema sério no seu bairro, precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio, e aí você encaminha pra nós e nosso WhatsApp a sua demanda. Tá certo? Vem comigo, porque nós vamos até a Avenida Custódio Andrius. A Prefeitura está realizando obras de pavimentação asfáltica. Certo? Até aí tudo bem. Passou da hora, inclusive. O que acontece é que durante essas obras, trechos da Avenida são interditados. E aí o motorista precisa fazer uma outra rota alternativa. Mas não. Veja o desrespeito flagrado. Olha aí, ó. Transitando na contramão. Transitando na contramão. Eu quero pedir pro diretor, inclusive, não nesse vídeo. Nesse. Dá uma pausa. Pausou. Antes. Antes. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Aí. Pausou aí. Muito bem. Preste bem atenção. Eu vou até, inclusive, agora pedir pra encher a tela. Consegue encher a tela? Não é querer identificar o carro que está na contramão. Não é isso. Não é querer identificar o infrator. Mas eu quero chamar a sua atenção. Ao fundo do carro, tem manilhas que impedem a passagem de carro. Ou seja, olha lá as manilhas dizendo, não transite por aqui. A pista está interditada. Quem foi que disse que o condutor poderia transitar na contramão? Essas imagens foram feitas por um morador que transita diariamente na custódia Andrius. Pediu para não ser identificado. Pode voltar pra cá, diretor. Pediu para não ser identificado. Que achou absurdo. E pedem ajuda. Pra nós. Estou olhando, inclusive, aqui novamente. Aqui, as manilhas aqui, ó. Ou seja, quem faz a conversão aqui, está impedido de seguir pela via e veio pela contramão. Gente, é infração grave. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. E ela confirmou que um dos sentidos da via ainda está em obra. Ou seja, além de estar sinalizado aqui, que está interditado, tem sinalização de que há uma rota alternativa. Por isso, as pessoas devem procurar outras rotas alternativas, como foi sinalizado pela Cintra. A Cintra fez a sinalização informando os sentidos que as pessoas têm para transitar ali na região. Tá certo? Obrigado por você que participou comigo, pediu para não ser identificado. Está aí. Nós procuramos a solução. Agora, diretor, eu quero chamar a atenção desta fotografia aqui, ó. Desta foto. É uma figueira gigantesca lá na Vila Piloto, bem próximo desse transformador. Quem mandou essa foto para nós foi o nosso companheiro, né? Edis Carlos. Foi, Israel, essa figueira aqui na Vila Piloto, bem próximo do transformador. Eu vi a Mari Verdão falando da previsão do tempo. Tem chuva e qualquer vento pode ocasionar aí um problema. Então, nós já estamos entrando em contato com a companhia de energia elétrica, a Nel, né? Antiga Eléctrica, inclusive, para buscar uma solução aí na Vila Piloto. Essa figueira gigantesca, lindíssima, mas que tem os galhos bem próximos desse transformador aí que pode ocasionar um acidente. Obrigado, viu, Edinho? Obrigado por você estar participando conosco aí do TVC na Rua.